Porque a pior coisa que tem é você dar opinião daquilo que você não conhece. Vamos supor, o podcast aqui, vocês falam para mim, a gente vai perguntar sobre arma, vai perguntar sobre instrução, vai perguntar... Tudo bem. Se vocês chegaram assim e falam assim, olha, vamos falar sobre vinho, vamos falar sobre receita, fazer comida, vamos falar sobre física quântica, não me convida, que eu não entendo porra nenhuma dessas coisas. Você não vai dar pitada. Eu não vou dar piruada, eu não vou dar piruada. Mas o amigo aqui entende vinho. Mas ele é, vamos fazer um podcast... Conhecedor de vinho. Vocês se lembram do Enés Carneiro, não é? Lembra que o Enés, na década de 90, uma vez ele falou assim, haverá um dia em que pelo menos umas 10, 12 pessoas, daqui a uns 20 anos, 10, 12 pessoas vão estar reunidas discutindo como operar um paciente e nenhuma delas é médico. Lembra que ele falou isso? Cara, ele tem várias passagens. Nunca esteve tão certo uma pessoa que a mídia transformou em louco para a gente não dar valor. De louco que ele não tinha nada. Nada. Ele era um cara... Tudo que falava tinha sentido. É um cara... E outra coisa, era um cara muito esforçado e um cara que tinha muito valor porque ele estudou muito. Porque ele era um cara de origem humilde e chegar onde ele chegou sendo professor, cardiologista, né? Ele era um sujeito fantástico, né? E um cara antenado, né? E um cara... E um cara...